Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente, sua casa, sua família, sua sexta-feira. E o final de semana está chegando. E que você tenha uma programação muito abençoada, maravilhosa, com a sua família. Começando pela mesa. Família é uma bênção. Lembra das parteiras que o faraó mandou que matassem todos os meninos que nascessem? Elas por temerem a Deus não o fizeram. E a Bíblia diz que Deus as abençoou com que elas tivessem suas próprias famílias. Olha como elas foram abençoadas com suas próprias famílias. Porque família é uma bênção. Filhos são a herança do Senhor. Construa uma família que glorifica o nome do Senhor. Cuida da sua família. Ame sua família. Tenha filhos para a glória de Deus. E glorifique a Deus todos os dias, honrando aquilo que Ele nos mandou honrar. Cuidando daquilo que Ele nos mandou cuidar. A nossa família é presente de Deus. Nossos filhos são a herança do Senhor. Então vamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu. E nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2024 que está chegando? Quais as três coisas? A nossa fé diz que você não tem que levar. Você tem que buscar. Você tem que clamar, orar, se curvar diante de Deus. E hoje, nosso primeiro jejum do propósito da mudança. Às 15 horas, abrimos. Às 19h30, damos início ao encerramento. E eu sei que vai ser uma glória, como sempre. E nós estamos aqui sempre crendo e vendo a ação do Senhor. Que é realmente de glória em glória. De glória em glória. E a glória desta última casa, deste último mês, será maior do que todos os outros meses e na vida de algumas pessoas, até anos. Uma glória maior do que já viveram em anos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. E essa paz quer dizer xalão. Com nada fora do lugar, nada desajustado, desarrumado, torto. Não, áspero não. Xalão fala de plenitude. Com tudo alinhado, ajustado, organizado, arrumado. Entendeu? Xalão, onde há xalão, não tem bagunça. Xalão. Não tem bagunça. Não tem coisas fora do lugar. Quebradas. Desajustadas. Não tem, não. É xalão. É o significado de xalão. É tudo no lugar. É plenitude. Para onde você olha, você vê bênção. Você vê a glória de Deus. Isso não é incrível? É demais. É demais. É a promessa para nós. Em outubro, Deus falou comigo. E eu falei numa reunião com os líderes. Eu falei, podem se preparar. Porque eu tenho orado e o Senhor colocou, o Espírito Santo colocou no meu coração. Que em dezembro, que nós vamos viver o melhor final de ano da nossa vida. E a palavra que Ele me deu foi de uma glória maior. Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória desses últimos dias, desse último mês, vai superar todos os outros meses e até anos. Então, eu creio, seja feito conforme a sua fé, disse Jesus. E se você crer tudo, é possível aquele que crê. Eu creio. Eu já possuí. E é incrível. É sempre assim. A gente vê a glória de Deus desde o primeiro dia. Na vida daqueles que estão abertos, que creem. Porque tudo é possível aquele que crê. Nada é impossível para Deus. Se creres, verás a glória de Deus. É pela lei da fé. É pela fé. É incrível. É do começo ao fim pela fé. Então, quando você caminha por fé, você dá condições para Deus se manifestar. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Quando nós mostramos que cremos nele, é lindo. Agrada. Tanto a Deus que ele entra em ação. Ele se levanta e se move em nosso favor. Então, creia. De todo o seu coração, creia. Creia. Em todo o tempo, creia. Faça a sua parte. Que é... Crer. Se esforçar. Esteja na igreja. Não quebre o propósito. Ore. Jejue. Busque a Deus com a força que você tem. Eu sempre falo. Às vezes, a gente está como Ana. Mas Ana teve... Viveu uma virada, gemendo. A oração dela saiu em forma de gemidos. E ela foi atendida. Ela moveu o Senhor em favor dela. Porque o que importa... Ó. E o Ezequias? Doente. Virou para o canto. Fez uma oração curtinha. Senhor, tu sabes que eu tenho sede fiel. Este mudou tudo. O profeta ainda estava no pátio. O Senhor já tinha acabado. Há minutos de entregar uma sentença de morte. O Senhor já falou. Volta. E fala para ele. Porque eu ouvi a oração dele. Eu ouvi as lágrimas dele. Então, o que precisa... O que o Senhor quer... É um coração sincero. Intenções e motivações puras. Verdade no íntimo. É isso que Ele quer. Ele quer que quando você abrir a sua boca... Saia a verdade. Saia lá do profundo da sua alma. Que você fale com Ele. Com o coração sincero. E quando a gente busca Deus com sinceridade. Com a força da nossa vida. Damos tudo o que temos. A nossa vida muda. É transformada. É virada assim. Sabe? Nós vivemos viradas. Eu vejo... Deus operar assim. Coisas tão incríveis. Eu vejo o nosso povo vivendo viradas. Assim, mudanças tão importantes. Radicais. Que eu fico... Tão edificada. É lindo demais. E Ele não mudou. Então, levanta. E se prepara para esse primeiro jejum. E permaneça focado, focada. Confie em Deus. Se agarre a Ele com toda a força. Porque o que Ele nos prometeu... É grande demais. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. E olha que palavra Ele tem para nós. Exatamente no dia do nosso primeiro jejum. Olha aqui. Veja se isso aqui não é um presente do céu para você. Mas, no dia do julgamento, também vou restaurar a casa de Davi. Que desmoronou. Vou consertar os buracos no telhado. Substituir as janelas quebradas. Enfim, reformá-la para que fique como nova. Então, já começa com o Senhor dizendo. Eu vou restaurar o que está quebrado. O que desmoronou. Eu vou fazer uma reforma. Uma mudança radical nisso aí. O que desmoronou? O que está quebrado aí? O que está cheio de buracos? O que precisa de uma mudança? O Senhor está dizendo. Eu vou fazer. O povo de Davi será forte outra vez. E vai dominar o que sobrou do inimigo de Edom. E ainda todos os outros debaixo do meu julgamento soberano. É o decreto do Eterno. Ele vai fazer isso. Então, Ele está dizendo. O meu povo vai ser forte outra vez. Então, o Senhor está dizendo assim. Eu vou te fortalecer. Você vai se destacar. E o que sobrou do inimigo aí e todo o resto. Eu vou dar vitória. Eu vou acabar de resolver isso aí. Eu vou dar acabamento nisso aí. E sou eu que estou falando. Ele está dizendo. Eu vou fazer. Eu vou restaurar. Eu vou consertar tudo que está errado. Eu vou dar vitória a todas essas situações pendentes que estão aí. E é verdade. Agora não vai demorar muito. Quer dizer, é para agora. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa. Que sua cabeça vai girar. Nossa. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Gente, eu já vi isso acontecer. É um negócio que surpreende. É forte demais. São definições e definições e definições. E definições é uma coisa atrás da outra. Que vai se definindo. Que vai acontecendo. Que vai se materializando. De maneira que você realmente não dá conta de acompanhar. Tudo que Deus está fazendo. E é o que Ele está prometendo para você. Tudo vai acontecer de uma vez só. E olha. Que eu já vi isso. Tudo chega. Da pessoa chegar e falar assim. Eu estou assustada. Gente, está acontecendo tudo de uma vez. É. É bíblico. É isso aí. De gente dizer assim para mim. Até o que eu não pedi. É. É bíblico também. A Bíblia fala. Que o Senhor nos dá até aquilo que nós nem pedimos. Antes de você pronunciar. Estará acontecendo. Isso é bíblico. Está escrito. Você vê como vale a pena a gente estar em Deus. Ah, meus queridos. Se as pessoas tivessem a visão certa. Do que significa andar com Deus. Estar com Deus. Andar com Deus. Sabe quando você obedece. Obediência resolve tudo. Eu vejo gente que está aí, ó. Gemendo. Porque se recusa a se render a Deus. É um sofrimento. É tanta vergonha. Humilhação. Porque se recusa. Se recusa. A agradar a Deus. A fazer aquilo que funciona. Que é obedecer a Deus. Que é se submeter a Deus. É se alinhar com Deus. Porque as pessoas que estão alinhadas com Deus. Não é que elas não têm batalhas. Elas têm. Mas elas têm vitória. Elas vivem suas vitórias em todas as áreas. Elas estão sempre vencendo, avançando, progredindo, evoluindo. A vida está andando. A vida está progredindo. É lindo. Por quê? Porque estão alinhadas com o Senhor. E aí desfrutam de uma promessa dessa. Que é uma delícia. Quando você vê Deus se agradando de você. Derramando as bênçãos sobre a sua vida. Te respondendo. É gostoso demais. Quando você vê que você está agradando a Deus. E Deus está se manifestando. E a glória dEle está se materializando. E as coisas estão evoluindo. E sua vida está progredindo. É bom demais. É bom demais. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Porque, sabe, eu posso falar de mim. Que seria da minha vida, da minha família, se não fosse o Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a Deus. Tudo, tudo. Se eu tenho, quando alguém fala pra mim sobre sabedoria e inteligência. Eu recebi do Espírito Santo a honra, a honra é sempre do meu Senhor. Porque, olha, eu sei. Eu não tinha condição nenhuma, nenhuma de estar fazendo isso aqui. De estar vivendo essa vida. Não, não tinha. Não tinha. Mas o fato de eu ter crido e perseverado e me esforçado. Isso é uma caminhada. Lá atrás. Saindo de casa. Grávida. Com filho doente. Depois com um bebezinho nos braços. E andando uma distância debaixo do sol. Atravessando o terreno com mato. Ou ora com barro pra chegar na igreja. Depois, prosperei um pouquinho. Ia com uma bicicleta e levava essas crianças. E quando eu olho pra trás. Eu vejo o resultado dessa entrega. Ah, louvado seja Deus. Obrigada, Jesus, por ter me dado graça. Sabe? E não ter desistido nunca. Porque hoje eu olho. Eu olho meus filhos me ajudando na obra. Esses homens maravilhosos com suas famílias. Me dando alegria. De vê-los crescer. Me deram netos maravilhosos. Que eu amo tanto. Sabe? Eu só tenho que glorificar a Deus. Mas um dia eu tive desafios muito realmente duros. Mas Deus me deu graça. E esse processo, né? Passar pelo processo sem cortar. Faz com que Deus vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E as coisas vão mudando, vão crescendo, vão crescendo, vão progredindo. E eu cheguei aqui. Né? Isso foi uma caminhada. Né? Eu não tô aqui. Eu cheguei aqui. Foi toda uma caminhada. E isso é lindo. Por quê? Porque quando você continua olhando pro Senhor, não desiste de confiar nele. Ele faz. Então não desista. Não desanime nunca. Não deixa nada te parar. Venha. Busque. Faça. Muitas vezes eu fui a pé. Depois eu ia na minha bicicletinha. Quando eu tava com alguma situação de saúde. Eu tinha um ponto de ônibus no quarteirão de baixo. Eu ia lá, pegava. Mas eu não deixava de ir. Eu não deixava de ir. Eu sempre conto que o pastor sabia que podia faltar todo mundo. Mas eu ia estar lá. Minha mãe ia estar lá. E meus filhos também. Ele podia. Ele tinha certeza. Que podia estar chuvoso. Tinha caído uma tempestade. Tinha caído uma tempestade. Tá frio. Calor. Nós estaríamos naqueles cultos. Tinha culto no domingo. A escola dominical cedo culta à noite. Terça, quinta. Quarto círculo de oração. E nós estávamos em todos. E como valeu. Como valeu. Uma vez por mês nós passávamos o dia em jejum. Na quarta-feira. E eu levava meus meninos. Colocava um travesseiro ali. Dois, né? E levava as mamadeiras, as coisas. E ali eu ficava o dia inteiro. E como eu agradeço a Deus. De não ter feito de outra maneira. Eu só tenho que louvar o meu Senhor. Por ter tido essa visão. Essa graça. Porque o tempo passa. E olha o resultado. É progresso. Continue. Porque tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem. Verão bênçãos. Para qualquer lado que você olhar. Você vai ver bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando nos montes e colinas. Vinho fala de alegria. Vou consertar tudo. E o Senhor não exagera. A palavra de Deus. A Bíblia não exagera. Se Ele está dizendo que Ele vai consertar tudo na sua vida. É o que Ele está dizendo. Vou consertar tudo de novo para o meu povo Israel. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas. Tudo que estiver arruinado vai ser reconstruído. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Dias de muita glória. Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. Está falando só de coisa nova. Fresca. De um tempo novo. E eu os plantarei. Vou plantá-los na sua terra. Nunca mais serão arrancados da terra. Que dei a eles o eterno. O seu Deus. Diz isso. O que o Senhor está dizendo? Que Ele vai te plantar num lugar seguro. Onde ninguém vai poder arrancar você. É um novo tempo. Deus está plantando você num lugar seguro. E você vai construir uma grande vida. Então não olha para a direção oposta. Não olha para dificuldades. Não olha para problemas. Não ceda para pensamentos inúteis. Para sentimentos. Não ouça vozes estranhas. Ouça Deus. Foca o Senhor. E vá. Em nome de Jesus. Confia na palavra do Senhor. Porque Deus está te prometendo aqui. Uma obra completa. Plena. Sabe? É uma obra completa. Plenitude. Um tempo novo. Um tempo que talvez você nem conhece. Uma restauração completa. Uma reconstrução de vida. Ele está prometendo fazer tudo o que é preciso. E para onde você olhar, você vai ver bênçãos. Ele está prometendo te plantar nesse lugar seguro. Onde você daqui para frente vai viver uma vida totalmente diferente. Bem construída. Bem construída. Que progride. Que avança. Sem retrocessos. Então, olha para o alto. Olha para Deus. Foca Deus. Vai nessa direção. Porque é isso que funciona. Está aqui a voz da experiência. Quando alguém me pergunta o que eu tenho que fazer para vencer. É isso. É focar Deus e vencer todos os obstáculos. Não deixar nada parar. Olhando somente para Ele. Agrade a Deus acima de tudo. Se agarre ao Senhor com a força da sua vida. Porque aí está a sua vitória. Busque a Deus em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado. Se aproxima de Deus cada vez mais. Ele vai se aproximar de você. Creia nele a despeito de tudo. E você vai ver a mão bondosa dele sobre você. Você vai desfrutar do favor dele. Você verá a glória dele. Numa proporção que você ainda não conhece. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória deste último mês. Não perde esse portal. Não se distraia com bobagens. Ainda que hoje você olhe para... E parece assim... Olhando não vai dar. Não vai acontecer. Vai. Você está buscando o Deus do impossível. Resista. Porque Deus te surpreenderá com uma glória que você ainda não conhece. Com algo inédito. Resista. Deus prometeu fazer. E ele vai fazer. Resista. Confie em Deus. A paz. A alegria. O refrigério. Que ele já está derramando no seu coração. Isso aí não tem preço. E ele tem prometido uma obra completa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então se agarre a fidelidade de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado e tomado o coração dela. Que ela esteja transbordando de alegria, de confiança, de ânimo, de esperança. Que ela se agarre a palavra. Porque nenhuma palavra é liberada por acaso. Toda palavra que é liberada é com propósito. Ela se cumpre na vida dos fiéis. Senhor que ela creia. Porque tudo é possível. Aquele que crê. Tudo que nós temos que fazer é crer. Seja feito conforme a sua fé. 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 Quando nós cremos. Por mais difícil, impossível que seja. Nós vemos a mão poderosa, bondosa. Nos favorecendo. A mão do Senhor nos favorecendo. Que ela creia. E não saia da posição, do lugar. Que o Senhor a colocou. Determinou para ela. Porque é aí que ela vai viver a glória do Senhor. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo. E tomo posse de mudanças. De reconstruções. De restaurações. De definições. De restituições. Para a glória do teu nome. De tudo consertado. Para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Monção de conquista. Monção dez vezes mais. Dá uma mente de governo. De domínio. Sabe. Inteligente. Produtiva. Criativa. Dá visão, Senhor. É o que eu te peço. Levanta mais semeadores. Porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra tenha vestido cada pessoa. Tenha tomado cada pessoa que está comigo. E que eu deixe um povo cheio de ânimo. De força. De esperança. Um povo revigorado. Confiante. Pronto para dar passos ainda mais corajosos. E ousados de fé. Eu abençoo o teu povo em todo lugar. Agradeço demais por tudo. Peço a tua bênção. E dou a minha bênção. Obrigada por tudo. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995 Namó, que é onde nós estamos. Hoje o clamor do propósito da mudança. O primeiro jejum do propósito da mudança. Às 15 horas damos início. Abrimos o jejum. E às 19h30, o encerramento. Que eu sei que vai ser uma glória. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Esteja entre nós. Foco na coisa certa. Vamos de glória em glória. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Música Música Música